Porque eu acho extraordinário que uma pessoa que tenha tido por duas vezes uma dor tão grande possa repetir isso com essa serenidade, com essa visão tão linda da vida. E isso só é possível porque ela superou essas dores com esperança. Porque esses filhos existem. Quer dizer, é uma prova. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 61 e peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. Conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Em alguns vídeos do canal tenho trazido a experiência de personalidades, atores e atrizes que mudaram suas vidas ao fazerem filmes espíritas e interpretar figuras importantes para o espiritismo. Já falamos aí das mudanças ocorridas na vida de Dom Tomelo, Cristiano Torloni e muitos outros artistas que mudaram suas vidas através do espiritismo. Os links para assistir a esses vídeos encontram-se na descrição e no card acima. Hoje vamos conhecer um pouco melhor a história de Nelson Xavier que interpretou de forma brilhante nosso querido Chico Xavier e como ele foi transformado por esse trabalho. Antes de prosseguir quero convidar a todos a conhecerem o canal Profecias de Transição Planetária. No último vídeo falei de um possível evento que abalará o mundo. Trata-se de uma profecia relacionada ao Papa Francisco. Para assistir a esse vídeo é só clicar no card acima que irá aparecer agora. Bom, antes de mais nada, quero novamente pedir orações pelas vítimas do conflito que ocorre no Oriente Médio e pedir que vocês vibrem pela paz. O mundo precisa de paz. Se a transição vier por meio da dor de mais um grande conflito será terrível. Então façam suas orações. Bom, dito isso, vamos lá. Quem é de fato Nelson Xavier? Difícil alguém aqui nunca ter ouvido falar do grande ator que nos deixou em 2017. Bom, mesmo assim é importante falar brevemente quem foi esse grande artista brasileiro. Nelson Xavier nasceu em 1941 em São Paulo e começou sua carreira no teatro na década de 60. Ele se destacou como ator de teatro e trabalhou em diversas peças aclamadas. Nelson Xavier teve uma carreira distinta no cinema brasileiro. Ele participou de diversos filmes notáveis, incluindo O Cangaceiro Trapalhão, atuando junto aos Trapalhões como Vergo Lindo. Além do cinema e do teatro, Nelson Xavier também atuou em várias produções de televisão no Brasil. E ele participou de séries, novelas e minisséries conquistando uma grande base de fãs em todo o país. Nelson Xavier também era conhecido por seu ativismo político e social. Durante a ditadura militar no Brasil, ele se envolveu em movimentos de resistência e luta pela democracia. Mas Nelson Xavier chegaria ao ápice de sua carreira e da vida pessoal por seu papel no filme Chico Xavier em 2010, onde interpretou o nosso querido Chico. Ele desempenhou esse papel de forma convincente e emocionante, ganhando elogios da crítica e do público. Nelson Xavier faleceu em 2017 aos 75 anos de idade. Agora o que impressionou mesmo foi a atuação de Nelson quando fez Chico. Conhecer a vida de Chico Xavier e interpretar o nosso querido médium impactou de maneira tão profunda o artista que até o próprio Nelson não se conhecia mais. Foi uma transformação muito inspiradora. Por isso irei exibir alguns trechos de entrevistas onde ele comenta essa transformação. Preparou muito para fazer esse filme. Aliás, eu fiquei sabendo que você muitas vezes foi às lágrimas ao conhecer melhor a história do Chico. Foi às lágrimas é uma expressão interessante. Porque eu fui arrebatado pela emoção. Desde que comecei a ler o livro, há seis anos atrás, e que me apaixonei pela figura, que eu não conhecia nada e eu tinha ignorado. Eu sabia que existia no Brasil um médium famoso chamado Chico Xavier. E de vez em quando me chamavam com o nome dele. E até às vezes me irritava me chamarem, trocarem o nome. Mas ignorava. Quando eu conheci a história dele eu fiquei tão condoído. É uma história tão... Meu Deus, é uma história tão triste a infância dele, a vida dele. Ele foi uma pessoa que sofreu tanto que ele disse, não, eu quero fazer. Eu quero fazer esse personagem. Você nunca foi uma pessoa religiosa, né? Você dizia até mesmo ateu. Mudou alguma coisa dessa maneira de você pensar a vida, fazer esse papel? Talvez alguém ache que é cedo para eu dizer, mas eu acho que mudou, porque... Foi uma experiência que eu não saí em colme. Eu me emocionei tanto durante todo o trajeto, desde o livro, depois da preparação. A descoberta desse santo, eu descobri um santo. Fazer um santo é uma coisa muito mobilizadora. Bom, em outra situação, Nelson Xavier comenta que foi as lágrimas ao conhecer a história do Chico. Ele disse o seguinte em entrevistas. Abre aspas. Finalmente fiz o meu maior papel. Fui invadido por uma onda de amor tão forte, tão intensa, que levava as lágrimas. Nenhum dos personagens que fiz mudou minha vida. O Chico fez uma revolução. Mudei no sentido de achar que a gente morre e desaparece numa totalidade. Hoje, acredito que a gente permanece com uma identidade e pode até se comunicar. Incrível, não é mesmo? Transformação essa que só é possível graças ao exemplo de vida cristã de Chico. Durante a filmagem, ele ainda revelou algo extraordinário. Segundo suas próprias palavras, ele sentiu a presença de Chico Xavier ao seu lado durante a produção. Uma experiência que deixou uma marca profunda em sua vida. A interpretação de Chico Xavier é um desafio em si, dado seu legado e devoção que inspirou tantas pessoas ao redor do mundo. E o ator, ao encarnar esse papel, mergulhou em uma jornada para compreender e transmitir a essência de Chico. Ao longo das filmagens, o ator afirmou ter experimentado momentos de conexão intensa com o espírito de Chico Xavier. Essa experiência transcendental trouxe uma dimensão extra ao processo criativo do ator, permitindo-lhe se conectar de maneira profunda com o personagem e transmitir com obediência a mensagem de amor e compaixão que Chico Xavier defendeu. Nosso querido Chico Xavier, conhecido por seu trabalho dedicado à caridade e ao auxílio aos necessitados, deixou um legado de bondade e humildade que continua impactando as pessoas até os dias de hoje. Ao interpretá-lo, o ator sentiu a responsabilidade de transmitir não apenas sua imagem física, mas também sua essência espiritual. E esse relato do ator reforça o poder do cinema em transcender as barreiras entre o físico e o espiritual, proporcionando experiências únicas e inspiradoras. O trabalho de interpretação vai além do simples ato de atuar, tornando-se uma oportunidade de conexão emocional e transformação pessoal. E por meio dessa vivência, o ator trouxe vida a Chico Xavier de maneira tão autônoma que seus sentimentos de proximidade com o médium se manifestaram durante as filmagens, gerando um impacto profundo em sua própria jornada espiritual e artística. Vamos ver mais um trecho. Eu era chatíssimo, eu era uma peste comparado com o que eu sou agora. Não, é verdade. Inclusive a dimensão espiritual que ele me deu, eu sempre me envolvi muito com o problema material. O marxismo me levou para outras coisas, para outros caminhos. E eu recusava um lado espiritual que todos temos, que o humano tem. Eu sempre reprimi isso, ou zombei disso, ou desprezei isso. E isso é metade, né? Você se tornou espírita? Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso. Porque eu sempre... Eu sempre admiti a existência dessas duas dimensões, essa comunicação. Desde criança. Embora não praticante. É, no momento da vida que eu estou, essa dimensão de espiritualidade ganhou o tamanho que ela precisa, que ela deve. Eu doai as nossas dívidas. Eu oro. Nelson Xavier, ao viver Chico Xavier, nos mostrou que interpretar um ícone tão amado e admirado não se limita apenas às palavras e aos gestos, mas também pode ser uma experiência espiritual profunda, permeada de emoções e conexões, além do nosso entendimento. Vimos isso com Danto Melo, que interpretou Zé Aragó, Regiane Alves, que fez Joana de Ângeles, e Bruno Garcia, que fez Divaldo. Os atores ficaram profundamente motivados com a história de vida e espiritualidade. E em mais aí de 50 anos de carreira, Nelson Xavier sempre fez questão de marcar a diferença entre a vida pessoal e a de seus personagens. E foi assim até o ano de 2010, quando ele interpretou no cinema o médium Chico Xavier. Foi um encontro do ator com a espiritualidade. E com certeza deixou esse plano fortalecido espiritualmente em 2017. Ele disse o seguinte, abre aspas, Foi uma coisa tão reveladora que eu, como um profissional, como instrumento de trabalho, eu tenho a emoção. E ao encontrar o Chico, eu descobri uma emoção absolutamente nova e tão arrebatadora que eu disse, abre aspas, Eu quero permanecer nessa emoção. Isso é ser melhor do que eu era sempre. Disse aí o ator. Bom, o ator conta em seu depoimento que ficou mais generoso e se tornou uma pessoa melhor após interpretar Chico. Ele conta que passou a orar todos os dias e sua vida passou a ser mais voltada para a espiritualidade. Perdoai as nossas dívidas. Eu oro. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Faço minha prece todas as manhãs. E você não fazia isso antes? Não. Mudou em alguma coisa também o ator, a sua arte? Eu acho que sim, porque me deu uma capacidade maior de me entregar ao isso que eu estava falando da fantasia. Me deu uma generosidade maior. Bom, maravilhoso, não é mesmo? Quem aí já teve experiências como essa ao conhecer o Espiritismo? Diga aí nos comentários. Eu mesmo não sei o que seria de mim sem essa doutrina maravilhosa. Ao perder uma filhinha em tenra idade, tinha tudo para me revoltar contra Deus. Mas o Espiritismo faz com que aprendamos a grandiosidade dessas provações e que absolutamente nada é por acaso. Bom, se vocês querem ver mais histórias de transformação como essa, digam aí nos comentários. Quem quiser contribuir com a criação de mais conteúdo como esse, poderá tornar-se membro. Meu muito obrigado aos apoiadores do canal. E ao lado temos outros vídeos relacionados ao tema. Conte com seu like e inscrição. Ative todas as notificações para não perderem os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com alguém que goste desse tipo de conteúdo. Espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos. E até a próxima. Tchau!